E aí galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal, agora mostrando aqui a segunda partida da Argentina na Copa do Mundo, a gente que iniciou aqui uma campanha com a Argentina, vamos tentar levar a Argentina ao título igual foi na vida real, né? Aqui é a primeira partida que a gente ganhamos de 3 a 0 da Arábia Saudita, estamos com 3 pontos na liderança junto com a Polônia, como a gente tem melhor saldo de gol a gente somos líder, agora a gente vai pegar o México valendo vaga na próxima fase, beleza galera? E aí galera, quem gostou aí, não se esquece de deixar o like e se inscreva no canal e bora para o jogo 2 da Argentina na Copa do Mundo do Catar, é nóis, tamo junto galera! Hoje aqui vale vaga, tem que vencer, sem depender de ninguém, a gente mostra isso para você, logo mais a bola rola! A balada está na tela da EA Sports, futebol ao vivo no Lusail Estelho, aqui no Catar, vamos para o jogo! Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje é a segunda rodada desse grupo da Copa do Mundo FIFA, Argentina contra o México! Com 3 pontos na primeira rodada do grupo, o time chega engrenado para esse jogo em casa, vamos ver se engata a segunda vitória aqui hoje. Está aí o eleito da Argentina para o jogo! O time vem num 4-5-1 Caio, como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio campistas versáteis para funcionar lá na frente. E o México está escalado! O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vamos explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Na Copa do Mundo de 2018, a Argentina acabou eliminada nas oitavas de final para a França. Lembra, Caio? Lembro! Todo mundo esperava que a Argentina fosse mais longe, mas foi um jogaço, Vilani. 4 a 3 para os franceses. E teve arrancada do Mbappé, golaço do Di Maria de fora da área. E aquele do Pavard, fatiando a bola e botando ela lá na gaveta. Paredes. Rodrigo de Pou. Vai ganhando o campo, tem a Argentina no ataque. A galera manda chutar para o gol. Di Maria na cara do gol. Mergulho goleiro para fazer a defesa. Escanteio, está na área. O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento, segue o perigo. Arriscou o lançamento por cima. Recebeu uma qualificada, tem condição. É agora, olha o gol. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Fernandes. Toca no Romero. Leandro Paredes. Esse é Rodrigo de Pou. Julia Alvarez com ela. Olha só o desempate. Defesaça do goleiro. Atenção, cobrou. Joga na área. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Ah não, perdeu a chance. Messi em campo. Expectativa de bom futebol como sempre, Caio. Ele está com a pontaria em dia, Vilani. Na última partida ele fez dois gols. E é claro que vai querer repetir a dose hoje. Julián Álvares. Julián Álvares. Éric Gutierrez. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Olha o corredor por ali. Defendeu. Soprou o rebote. Chega bem. Acaba com o ataque. Dô de olho na Argentina que tenta chegar ao ataque com perigo. Olha só pra fazer. Gol! De quem dominava o jogo e enfim abre o placar. O gol estava amadurecendo. Estava na cara que ia sair. E acabou saindo nessa bela jogada. Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Eu confirmo o placar 1 a 0. Chega bem para a rouba. Messi com a bola. Julián Álvares. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da posse. Desce sem marcação. Afasta. Atira dali. Providencial. Aparece o intercepto. Acaba com o ataque. E foi um lance bonito. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Bom terço. Tem pressão. Não pode perder aí. Lançamento pelo alto. Perigoso. Parou, parou. Demorou demais para o passe. Está marcado o impedimento. E bem marcado. Deu para ver que o passe saiu atrasado. E aí ajudou a linha de impedimento. Julián Álvares. Fernandes. Vai ganhando o campo. Tem a Argentina no ataque. No jogo de perto ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Lança pelo alto. Boa leitura. Opa, tem impedimento. A infiltração parecia boa. Caio, o que é que faltou? Segurou muito a bola. Talvez até por preciosismo. E acabou prejudicando o ataque. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Eles não conseguem manter a posse. Final do primeiro tempo se aproximando. Vitória parcial apertada da Argentina, Caiova. O 1 a 0 é justo, mas ainda tem muito jogo. Agora é ir para o vestiário com a vantagem e tentar matar o jogo logo no segundo tempo. Esse é Rodrigo Depou. Argentina cochila. Erra o passe que foi cortado. Tem apoio chegando por ali. Messi. Messi não passa da defesa. Boa roubada no ataque. Segue a pressão. Ergue os braços da arbitragem. Serra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadium. O primeiro tempo no Lusail Stadium. Fase de grupos, bola rolando, segundo tempo, isso é a Copa do Mundo FIFA pra você. Di Maria, recuperam a posse da bola. Vai carregando, dá pra tocar, corta a defesa na área. Paredes com ela, é pra fazer, defende, defende bem. O jogo parado, vai entrar sangue novo. Atenção, escanteio na área. A posse agora é deles. Messi. Outra bola interceptada, tá complicado. Fernandes. Di Maria recebe. E o time se manda para o ataque. Esse é Rodrigo Depou. Estão pedindo, dá pra bater. Di Maria com ela. A Cunha. Intercepta o passe na hora H. Bom passe pelo alto. Parou. Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. A retranca tá armada. Estão chamando o adversário pro campo deles. Rodrigo Depou. Ele passa que passa. Leva melhor. Messi bateu. Defendeu o goleiro. Se estica todo. Impede o gol. O jogo tá parado. Vem a alteração. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Atenção. Bateu. Sensacional. O goleiro faz a ponte e pega. Messi bateu. Bateu o escanteio. Afasta mal. Tem jogo ainda. Esse é Rodrigo Depou. Preciso no bote. Guardado. Guardado. Sai a jogada. Sai o ataque. Intercepta. Mário. Passe. Vai tentar armar o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou. Perdeu. Ficou sem a bola. Fernandes. Fernandes. Se enrolou. Entrega a bola de graça. Pineda. Pineda com a bola. Retoma a marcação. Bem na bola. Estão pressionando a saída de bola. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Impedimento marcado. Quase, quase. Ele sai na cara do gol. A condição parecia legal. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Vem a alteração. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Finalização bloqueada. No miolo da área. Vem bola cruzada. Meu Deus. Golaço. Espetacular que chicotada na bola. Está aí o replay. Jogada de lado. A bola é levantada na área. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Pode fazer para desempatar. Pode fazer para desempatar. Para no goleiro. Olha só o rebote. Trava o chute. Não afasta. De bala. Lautaro recebe. Atenção. Atenção para fazer e desempatar. Consegue o desarme. A bola está viva. Lautaro Martínez. GOL! Para ganhar o jogo. No finalzinho, Caio Ribeiro. Que jogo, Guga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. O chute foi de média distância. Mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. A bola saiu. É só arremesso. Corta o passe. Para o ataque adversário. Paredes. E agora. Quero ver. Que defesa fantástica. Vão terça. Vamos ter mais três minutos de bola rolando. Engatilhou. Para fazer. Gol vazio. Vai fazer. Gol. Do gênio. Messi. Belo gol. Do coletivo. Do futebol em grupo. Não foi folhinha. Rolou para o companheiro. Gol aberto. Bola para o fundo do gol. Fez a jogada certa. A jogada segura. E matou o goleiro. Bola rolando. Três a um no placar. Não, Messi. Raul. Eric Gutierrez. Fim de papo. Arbitragem encerra o jogo. Vitória jogando em casa. A diferença foi pouca. Mas a gente viu que o time mereceu sair daqui com a vitória. E ele não deve estar satisfeito com o próprio desempenho hoje, Caio. Não. Três a um no placar. Boa parte. Boa tarde. Boa parte. Bola parte. Boa parte. Boa parte. Obrigado.